Olha, Evelyn, saiu agora a sentença do Tribunal Regional do Trabalho que obriga que o Sindicato dos Rodoviários coloque pelo menos 80% da frota em circulação no município do Rio de Janeiro. Caso essa determinação seja descumprida, o sindicato pode ser multado em até 200 mil reais por dia por desobediência. Aqui ao meu lado está o secretário municipal de transportes. Secretário, com essa decisão que saiu agora do TRT, a greve acabou? Olha, se a decisão for cumprida e ela tem que ser cumprida, a greve praticamente acaba. A nossa expectativa é que ainda nessa noite de sexta-feira nós tenhamos toda a frota, 80% da frota voltando a circular e reestabelecimento da condição viária na cidade. Nós tivemos, forcolei, boa noite, um dia muito difícil no transporte público no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma greve que foi montada às 9 horas da noite para começar 3 horas depois sem nenhuma informação prévia e nós tivemos o primal prejudicado, o cidadão carioca, que foi trabalhar com dificuldade e agora encontra dificuldade para voltar para casa. O que nós esperamos é que a decisão seja cumprida imediatamente e a gente reestabeleça a situação do transporte na cidade. O ônibus transporta 4 milhões de viagens por dia e muita gente está sendo prejudicada por essa greve fora de tempo e sem cumprir as regras, sem avisar antes. Agora, secretário, em relação a essa denúncia que a Evelyn nos trouxe lá do Caju de que os motoristas de vã estariam cobrando 20 reais pela viagem, o que o passageiro deve fazer numa situação dessa? Olha, o passageiro deve fazer a denúncia à prefeitura através do telefone 1746, idealmente informando o local da infração e a placa do veículo. For colher, infelizmente, quando você tem uma falta de oferta, você tem espertalhões, maus elementos, querendo se aproveitar do sofrimento da população. Nós montamos uma grande operação para a saída do centro da cidade. Não estamos no Caju, mas fizemos um cinturão em volta de todo o centro da cidade para impedir essa prática. Verificamos vãs cobrando até 25 reais por passageiros e também ônibus piratas de outros municípios vindo ao Rio de Janeiro para levar risco ao nosso cidadão, cobrando até 10 reais. Nós fizemos essa operação, ela está em andamento, já apreendemos uma quantidade grande de ônibus piratas e essas pessoas que estão descumprindo as regras terão a sua permissão cassada. Não vamos permitir que espertalhões abusem da boa fé do nosso povo num momento de grande dificuldade como esse, numa greve de ônibus fora de propósito e fora de momento. Agora, secretário, onde é o gargalo atualmente? É na zona oeste da cidade? Olha, as regiões da cidade que foram mais atingidas pela greve foram a zona oeste, os bairros de Campo Grande e Santa Cruz e a ilha do Governador. Todo o Rio de Janeiro foi afetado, nós tivemos problemas em toda a cidade, mas problemas mais agudos na zona oeste e na ilha por piquetes que impediram a saída de ônibus das frotas e até a utilização de violência, ônibus apedrejados e rodoviários, motoristas sendo retirados de maneira truculenta de dentro dos seus veículos. A polícia militar teve que intervir, a situação está sob controle e nós esperamos agora que a lei seja cumprida, que a decisão da justiça seja cumprida e 80% da frota voltem imediatamente para atender o Carioca ainda essa noite na volta para casa. É isso aí. Eu concordo com uma coisa que o senhor falou aí, secretário. Eu acho que o trabalhador, todo trabalhador tem direito à greve, tem direito... Eu acho que ela é a questão extrema, né? Quando não tem mais negociação, tem que tentar negociação ao máximo. Aí anuncia, principalmente quando é uma coisa tão de utilidade para o povo, que é necessária para o povo, como é o transporte. Aí tem que avisar. Eu acho que foi feito muito de sopetão para atingir mesmo num dia de aniversário da cidade, muitas coisas poderiam ser evitadas. Mas tem muita coisa que o rodoviário tem razão, né? E também são trabalhadores. Eu defendo os dois trabalhadores. O trabalhador que não tem o transporte agora e não está conseguindo chegar em casa e também algumas coisas que acontecem no transporte aí que a gente fica abismado. Por exemplo, essa história do motorista ser cobrador também. O senhor não concorda, secretário? Olha, eu concordo. Acho que o direito de greve é um direito sagrado e essa relação tem que ser respeitada. Essa é uma relação entre o empregado e o empregador. No caso, a prefeitura, ela não é parte da discussão. Agora, nós temos certeza que existe uma agenda que pode se avançar. O rodoviário é uma categoria extremamente importante para o Rio de Janeiro. E nós acreditamos que quando há uma boa conversa e, se necessário, a mediação da justiça do trabalho, você chega a um bom termo. Agora, o que não pode é deixar a cidade refém por um movimento não planejado, feito propositalmente, numa sexta-feira, no aniversário da cidade, com três horas de antecedência. Isso não é correto com o cidadão e a prefeitura não pode permitir que o prejudicado nessa história toda seja o cidadão que precisa do transporte. Agora, as partes vão sentar, vão conversar. A justiça já deu a decisão de 80% da frota circulando. E esperamos que as partes cheguem em um acordo e nós encerremos essa questão de greve e o Carioca possa voltar a ter a sua tranquilidade e se movimentar pela cidade, como sempre fez, com tranquilidade, com o serviço sendo prestado a tempo e a hora. Ok, secretário. Muito obrigado pela conversa aí, pelas informações que o senhor deu. É importante, eu acho que o senhor é um homem que a gente conhece que não foge do debate, não, não foge das explicações. Deixa eu ver a Evelyn aqui, deixa eu ver a Evelyn. A Evelyn está me chamando. Eu vou pedir aqui, ó, para o Marinho mostrar esse ônibus aqui. Ele está muito lotado, tem muitos passageiros. Olha só, agora ele está saindo, a moça tentando pedir para entrar. Tem gente sentada. Olha a situação do ônibus. Ó, o pessoal acaba até batendo nos ônibus, sendo um pouco agressivos, né? Porque os ônibus não param, fica todo mundo revoltado. E uma outra coisa que a gente reparou, Forcolenha, é que as pessoas atravessam a rua, ficam no meio da faixa para tentar fazer o ônibus parar, mais um risco para o pessoal que está aqui no Caju esperando por um ônibus, né, Forcolenha? É a nós.